Nós começamos a desobstruir mais uma rua em nossa cidade. Primeiro nós começamos a desobstruir tirando a rocha da rua Cipião Emiliano Modinho. E agora mais um sonho está sendo realizado. Estamos abrindo aqui um trecho da rua Maria Faria, tirando esse grande serrote que existia aqui há muito tempo.